Deixa eu falar da Gold Graf, pra você a qualidade de tintas é Gold Graf. Pra você pintar a fachada da sua casa, pra você pintar a sua casa, conte com as texturas e tintas da marca Gold Graf. Gold Graf trabalha com matéria-prima de altíssima qualidade. Meus amigos, eu conversei com o químico responsável da Gold Graf. Falei, Neto, nós adquirimos sempre um material de altíssima qualidade. Não há material inferior. Gold Graf só tem uma linha, a melhor. A gente não fabricamos duas linhas, uma melhor e uma mais ou menos. Não, Gold Graf é uma linha de primeira. Todo material é produzido com matéria-prima de altíssima qualidade. Estive na fábrica, não tem cheiro, meu amigo. Minha amiga, não tem cheiro de tinta. Você vai pintar a sua casa, você vai pintar a parede do quarto dos seus filhos, não vai ter cheiro. Pode contar com a Gold Graf, que pode contar com a Gold Graf. Gold Graf está presente nas principais casas do Ramo. Procure por essa marca. Olha o título ali, que legal. Gold Graf. Vai aparecer a lata em destaque? Está aí para você. Procure pela marca Gold Graf. São as texturas, como vocês estão vendo, e tem as tintas também da Gold Graf. Está aí na tela para você, tá bom? E para você que é lojista, entre em contato agora. Você não trabalha ainda com a Gold Graf? Você ainda não trabalha com a Gold Graf? Então, entre em contato agora pelo WhatsApp. Se você não vende Gold Graf, passe a vender. Além do preço, a qualidade, a satisfação do seu cliente, Gold Graf, em dois dias entrega para você o material. Pediu a tinta, pediu a textura, em dois dias está aí, porque é um estoque enorme. O caminhão sai e entrega na sua loja. É o melhor preço. Sabe por quê? Já começa com a vantagem. A fábrica fica em saltinho. Então, você já não está pagando o custo do transporte. Porque é do lado. Não é? Já diminuiu o preço. Fora o material e a qualidade, você vai ver que vale a pena. Gold Graf!